Eita vaqueiro Eita vaqueiro, ruim de pista esse vaqueiro Eita cavalo, ruim de gado esse cavalo Não sei quem é pior dos dois, toda vez a zero boi Pois quem cai é o vaqueiro Quando o boi sai do jiqui, o vaqueiro sai coladinho Mas com o freio de mão puxado E o loco tô reclamando, não é pra tanger o boi É pra derrubar o gado E o boi atravessa a linha E atrás as duas murrinhas Tirando a terra do zói Pois ficaram na poeira E o boi saiu na carreira Esse vaqueiro é ruim que dói Esse cavalo é ruim que dói Esses dois são ruim que dói Já era de madrugada e o vaqueiro Com o bucho cheio de cachaça Correndo atrás do boi Deu um nó e se apregou E o boi em disparada E até onde vale o boi E o cavalo foi E só se via o poeirão Quando a poeira sentou Se ouviu, lá curtou Foi zero boi Valeu o vaqueiro no chão Esse vaqueiro é ruim que dói Esse vaqueiro é ruim que dói Esse cavalo é ruim que dói Esses dois são ruim que dói É só alegria É só alegria É um porro no irmão do mel E parte pra última sem quem vai dizê-lo Esse boi vou derrubar Mas de novo sai tangendo E o cavalo gemendo Nunca vai acompanhar E lá da arquibancada Tome e vai Só se escuta um grito só É ruim que dói Larga disso camarada Que a brincada e vaquejada Faça uma prática só Esse vaqueiro é ruim que dói Esse vaqueiro é ruim que dói Esse cavalo é ruim que dói Esses dois são ruim que dói Esse vaqueiro é ruim que dói Esse cavalo é ruim que dói Esses dois são ruim que dói Esse vaqueiro é ruim que dói Esse cavalo é ruim que dói Esses dois são ruim que dói Esse vaqueiro é ruim que dói Esse cavalo é ruim que dói Esses dois são ruim que dói Esse vaqueiro é ruim que dói Esse cavalo é ruim que dói Esses dois são ruim que dói Esse vaqueiro é ruim que dói Esse cavalo é ruim que dói Esses dois são ruim que dói Esse cavalo é 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 ruim que dói Jamais vou me cansar dessa paixão Você é meu primeiro e derradeiro amor Eu ando por seus pés, me dê a mão Por isso, onde você for, eu vou Quero você de janeiro a janeiro Eu vou pegar no seu pé Quero você, meu homem, pra ser sua mulher Quero suas pernas em minhas pernas Quero sua boca em minha boca Ser teu violão, tu dedilhando Me deixa louca Quero você de janeiro a janeiro Eu vou pegar no seu pé Quero você, meu homem, pra ser sua mulher Quero suas pernas em minhas pernas Quero sua boca em minha boca Ser teu violão, tu dedilhando Me deixa louca Quero você de janeiro a janeiro Eu vou pegar no seu pé Quero você, meu homem, pra ser sua mulher Quero suas pernas em minhas pernas Quero sua boca em minha boca Quero você, meu homem, pra ser sua mulher Noite de amor Oh, 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 oh Passada Nos falamos uma vez E saímos a brindar Na madrugada O vinho foi o cúmplice De toda aquela festa De palavras Depois de um longo beijo Nos amamos E casamos de manhã Era duro trabalhar E difícil levar algum pra casa Eu sonhava mais e mais Pensando que te tranquilizava O fracasso foi cristal Refletia nossas vidas separadas Depois de um longo tempo de enganos Tudo deu em nada E hoje meu corpo te reclama Eu tomo meu tempo em nossa cama Lembrando momentos de desejos Noites de amor E hoje meu mundo não tem graça Sou resto de sol e o tempo passa Meus olhos perdidos num vazio E você deixou Vou andando pelas ruas Misturando as verdades com mentiras Te procuro em cada esquina Te procuro em cada esquina E por onde passo vejo teu sorriso Eu até nem bebo mais E como tua fruta preferida Fugindo de mim mesmo Vou tentando começar de novo a vida E hoje meu corpo te reclama Eu tomo meu tempo em nossa cama Lembrando momentos de desejos Noites de amor E hoje meu mundo não tem graça Sou resto de sol e o tempo passa Meus olhos perdidos num vazio E você deixou Limão do mel E hoje meu corpo te reclama Eu tomo meu tempo em nossa cama Lembrando momentos de desejos Noites de amor E hoje meu mundo não tem graça Sou resto de sol e o tempo passa Meus olhos perdidos num vazio E você deixou E hoje meu corpo te reclama Eu tomo meu tempo em nossa cama Eu estou sozinha a esperar Por alguém pra mim Por alguém pra me tirar Desta solidão Ando lentamente procurando Tentando encontrar minha paixão Vou pelas veredas Vou pelas veredas dessa vida Sem rumo, sem destino Seguindo eu vou Olho para os lados, não encontro A quem eu quero dar o meu amor Não sei dizer se o que aconteceu Entre nós foi só uma ilusão Me ama meu corpo será sempre seu Seremos novamente só você e eu Não sei se vou sobreviver Quanto tempo vou durar sem ter você O meu coração Só quero te amar Teus lábios de novo Eu quero beijar E nunca o mel É mais paixão Vou pelas veredas dessa vida Sem rumo, sem destino Seguindo eu vou Olho para os lados, não encontro A quem eu quero dar o meu amor Não sei dizer se o que aconteceu Entre nós foi só uma ilusão Minha alma, meu corpo será sempre seu Seremos novamente só você e eu Não sei se vou sobreviver Quanto tempo vou durar sem ter você O meu coração só quer te amar Teus lábios de novo Teus lábios de novo eu quero beijar Não sei dizer se o que aconteceu Entre nós foi só uma ilusão Minha alma, meu corpo será sempre seu Seremos novamente só você e eu Não sei se vou sobreviver Quanto tempo vou durar sem ter você O meu coração só quer te amar Os lábios de novo eu quero beijar Os lábios de novo eu quero beijar Não sei escrever coisas bonitas Como as que você escreveu Como as que você escreveu pra mim Fui eu quem mandou beijar Eu gosto de você Não ligo se acham que eu estou errado Que se dane o mundo Eu gosto de você Limão com mel Sempre fecho Sempre fecho os olhos de saudade Quando estou pensando em você Não ligo se acham que eu estou errado E se dane o mundo Eu gosto de você Eu gosto de você Minha vida sem você Aqui não tem mais Sentido Bate forte uma vontade Louca de estar contigo A saudade tomou conta Invadiu o meu mundo Não consigo estar distante de você Um segundo Não consigo encontrar Encontrar Outro alguém pro seu lugar Choro de prazer e emoção O desejo invade o coração Não importa se deixou de me amar Sei que um dia você vai voltar De vez pra minha vida Limão com mel É mais paixão É mais paixão É mais paixão Minha vida sem você Não importa se deixou de me amar Não importa se deixou de me amar Choro de prazer e emoção Uma saída Uma saída O que importa é que vivo a te amar Sei que um dia você vai voltar De vez pra minha vida Não importa se deixou de me amar Não importa se deixou de me amar Ainda vive tentando encontrar Uma saída Uma saída O que importa é que vivo a te amar Sei que um dia você vai voltar De vez pra minha vida Não importa se deixou de me amar Ainda vive tentando encontrar Uma saída Viajo na emoção do teu sorriso Me encontro apaixonado pelo seu lindo olhar Vivo a minha vida sem você comigo Não sei como te encontro Não sei onde te encontrar O teu jeito de sorrir Teu jeito de me olhar É o que me deixa louco Pra te conquistar Sinto que o meu desejo Fala pra meu coração Que está apaixonado Que não vê mais solução Vem, vem matar meu desejo Preciso do teu beijo Vem, vem me encontrar Faz, teu peito fica cheio de amor Me envolve nos seus braços Me seduz com teu calor Vem, mata meu desejo Preciso do teu beijo Vem, vem me encontrar Ah, mas que loucura Acabo de acordar Me enganei Foi só um sonho Que eu não vou Realizar Limão com mel É mais paixão Viajo na emoção do teu sorriso Me encontro apaixonado Pelo seu lindo olhar Vivo a minha vida Sem você comigo Não sei como te encontro Não sei onde te encontrar O teu jeito de sorrir Meu jeito de me olhar É o que me deixa louco Pra te conquistar Sinto que o meu desejo Fala pra meu coração Que está apaixonado Que não vê mais solução Vem, vem mata meu desejo Preciso do teu beijo Vem me encontrar Faz, meu peito fica cheio de amor Me envolve nos seus braços Me seduz com teu calor Vem, vem mata meu desejo Preciso do teu beijo Vem, vem me encontrar Ah, acho que loucura Acabo de acordar Me enganei Foi só um sonho Que eu não vou Realizar Vem, vem mata meu desejo Preciso do teu beijo Vem, vem me encontrar Faz, meu peito fica cheio de amor Me envolve nos seus braços Me seduz com teu calor Vem, vem mata meu desejo Preciso do teu beijo Vem me encontrar Ah, acho que loucura Acabo de acordar Me enganei Foi só um sonho Que eu não vou Realizar Vem, vem mata meu desejo Preciso do teu beijo Vem me encontrar Vem, vem mata meu desejo Vem, vem mata meu desejo Vem, vem mata meu desejo Não parei de pensar em ti Fiz o que pediu meu coração Eu tentei fugir, mas foi paixão Vejo que fugiu de mim Não sente solidão Vem te procurar mais uma vez Quero teu abraço outra vez Desde aquele dia que ficamos Não parei de pensar em ti Fiz o que pediu meu coração Eu tentei fugir, mas foi paixão Vejo que fugiu de mim Não sente solidão Agora diz pra mim amor Que não me deixou Que o que existia entre nós Não acabou Você é a minha vida inteira Te esperando Não te esqueci o meu primeiro amor Agora diz pra mim amor Que não me deixou Que o que existia entre nós Não acabou Você é a minha vida inteira Te esperando Não te esqueci o meu primeiro amor Não te esqueci o meu primeiro amor Limão com mel É mais paixão Vim te procurar mais uma vez Quero teu abraço outra vez Desde aquele dia que ficamos Não parei de pensar em ti Desde o que pediu meu coração Eu tentei fugir, mas foi paixão Desde o que pediu de mim Não sente solidão Agora diz pra mim amor Que não me deixou Que o que existia entre nós Não acabou Você é a minha vida inteira Te esperando Não te esqueci o meu primeiro amor Agora diz pra mim amor Que não me deixou Que o que existia entre nós Não acabou Você é a minha vida inteira Te esperando Não te esqueci o meu primeiro amor 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 зачete o meu primeiro amor Não me afinico Então não me esqueci o meu primeiro amor Já não sei se os teus braços têm o mesmo calor Já não sei se os teus lábios têm o mesmo sabor Em teu olhar percebo não existe mais aquela paixão Já tentei descobrir onde foi que eu errei Mas confesso a mim mesmo que ainda não sei O que é que eu vou fazer pra suportar Dói demais meu coração Sempre nos meus sonhos incluí você Morro de saudades, preciso te ver Vem que nos teus braços quero me entregar Inteiro de uma vez Você é meu sonho e o meu prazer É meu paraíso e meu bem querer Única bandeira de me libertar Da minha timidez E não me formou Já não sei se os teus braços têm o mesmo calor Já não sei se os teus lábios têm o mesmo sabor Em teu olhar percebo não existe mais aquela paixão Já tentei descobrir onde foi que eu errei Mas confesso a mim mesmo que ainda não sei O que é que eu vou fazer pra suportar Dói demais meu coração Sempre nos meus sonhos incluí você Morro de saudades, preciso te ver Vem que nos teus braços quero me entregar Inteiro de uma vez Você é meu sonho e o meu prazer Você é meu sonho e o meu prazer É meu paraíso e meu bem querer Única maneira de me libertar Da minha timidez Sempre nos meus sonhos incluí você Morro de saudades, preciso te ver Vem que nos teus braços quero me entregar Inteiro de uma vez Você é meu sonho e o meu prazer É meu paraíso e teu bem querer Única maneira de me libertar Da minha timidez Sempre nos meus sonhos incluí você Mão de saudades, preciso te ver Vem que nos teus braços quero me entregar Inteiro de uma vez Você é meu sonho e o meu prazer Maceió, minha sereia Mergulhar No azul piscina No mar de Bajussara Deixar o sol bater no meu rosto Ai que gosto me dá Mergulhar No azul piscina No mar de Bajussara Deixar o sol bater no meu rosto Ai que gosto me dá E as vangadas partindo E as vangadas partindo pra o mar Pra pescar Minha sereia Maceió, minha sereia Maceió, minha sereia Maceió Mergulhar No azul piscina No mar de Bajussara Deixar o sol bater no meu rosto Ai que gosto me dá Mergulhar No azul piscina No mar de Bajussara Deixar o sol bater no meu rosto Ai que gosto me dá E as vangadas partindo E as vangadas partindo pra o mar Pra pescar Minha sereia Maceió, minha sereia Maceió, minha sereia Maceió É só alegria É só alegria É um forró Limão com mel E as vangadas partindo pra o mar Pra pescar Minha sereia Massaió 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 Minha sereia Mas aí ó, minha sereia O sol vermelho e os seus meios Lá de si combinam E o meu peito provoca efeito Parece sumindo Em busca de poder sentir Beijos e suspiros O sol vermelho e os seus meios Lá de si combinam E o meu peito provoca efeito Parece sumindo Em busca de poder sentir Beijos e suspiros Vem, ilumina o caminho Vem, meu bem Vem, sei que estou perdida Vem, meu bem Vem, me diz como é lindo O seu amor Vem, ilumina o caminho Vem, meu bem Vem, sei que estou perdida Vem, meu bem Vem, me diz como é lindo O seu amor O seu amor É o forró Limão com mel O sol vermelho e os seus meios Lá de si combinam E o meu peito provoca efeito Parece sumindo Parece sumindo Em busca de poder sentir Beijos e suspiros Vem, ilumina o caminho Vem, meu bem Vem, sei que estou perdida Vem, meu bem Vem, me diz como é lindo O seu amor Vem, ilumina o caminho Vem, meu bem Vem, sei que estou perdida Vem, meu bem Vem, me diz como é lindo O seu amor Vem, ilumina o caminho Vem, meu bem Vem, sei que estou perdida Vem, meu bem Vem, me diz como é lindo O seu amor O seu amor Ilumina o caminho Vem, meu bem Vem, me diz como é lindo Quero te encontrar Tô louca pra te ver Sente no teu corpo Gosto do prazer Quando te encontrar Sei que vou dizer Tô apaixonada Tô louca por você Mas eu sei que um dia vou Te encontrar E dizer que ainda te quero O que eu não quero é desistir Vou lutar pra conseguir Vem, amor Que ainda te espero Ainda sinto teu perfume pelo ar Sinto falta de você Dá tua mão a me tocar O teu jeito de me olhar Que me faz enlouquecer Sei que um dia ainda vou te encontrar Frente a frente vou dizer Nunca é tarde pra nós dois Nunca deixe pra depois O que tem que acontecer Quero te encontrar Tô louca pra te ver Sente no teu corpo O gosto do prazer Quando te encontrar Quando te encontrar Eu sei que vou dizer Tô apaixonada Tô louca por você Mas eu sei que um dia vou Te encontrar E dizer que ainda te quero O que eu não quero é desistir Vou lutar pra conseguir Vem, amor Que ainda te espero Ainda sinto teu perfume pelo ar Sinto falta de você Dá tua mão a me tocar O teu jeito de me olhar Que me faz enlouquecer Sei que um dia ainda vou te encontrar Frente a frente vou te encontrar Nunca é tarde pra nós dois Nunca deixe pra depois O que tem que acontecer Ainda sinto teu perfume pelo ar Sinto falta de você Dá tua mão a me tocar O teu jeito de me olhar Que me faz enlouquecer Ainda sinto teu perfume pelo ar Sinto falta de você Vejo o sol nascendo Clareando na janela Eu sinto uma vontade louca De te encontrar Viver sem seus carinhos É viver sem direção Então eu ligo o rádio Pra te ouvir nessa canção Linda menina Que me alucina Minha joia rara Minha morena flor Meu pensamento Todo momento Viaja no sentido desse amor A sua voz A sua voz me deixa louca Desejo te encontrar Mas sei que a distância pode até nos separar Teu jeito que me alucina e me faz delirar Me faz feliz teu jeito de amar Eu vejo o sol nascendo clareando na janela Eu sinto uma vontade louca Eu sinto uma vontade louca de te encontrar Viver sem seus carinhos É viver sem direção Então eu ligo o rádio pra te ouvir nessa canção Linda menina Linda menina Que me alucina Que me alucina Minha joia rara Minha morena flor Meu pensamento Todo momento Viaja no sentido desse amor Sua voz me deixa louca Desejo te encontrar Mas sei que a distância pode até nos separar Teu jeito que me alucina e me faz delirar Me faz feliz teu jeito de amar Vejo o sol nascendo clareando na janela Sinto uma vontade louca de te encontrar Vejo o sol nascendo clareando na janela Sinto uma vontade louca de te encontrar Vejo o sol nascendo clareando na janela Sinto uma vontade louca de te encontrar Vejo o sol nascendo clareando na janela Sinto uma vontade louca de te encontrar Vejo o sol nascendo clareando na janela Eu acordei pensando em você Você se foi mas não consigo te esquecer Vai ser difícil aceitar a solidão Então esquece e faz de conta Que foi tudo uma ilusão Eu acordei pensando em você Você se foi mas não consigo te esquecer Vai ser difícil aceitar a solidão Então esquece e faz de conta Que foi tudo uma ilusão Se eu brinquei com teus sonhos Me dá o teu perdão Me dá uma chance que quero Provar o meu amor E ganhar teu coração Só assim vou poder te dizer Que ainda amo você E que nada acabou Vou dormir e acordar com você Sem ter mais nada a temer Vivendo eu e você Uma loucura de amor Só assim vou poder te dizer Que ainda amo você E que nada acabou Vou dormir e acordar com você Sem ter mais nada a temer Vivendo eu e você Uma loucura de amor Irmão por mel é só alegria Eu acordei pensando em você Você se foi mas não consigo te esquecer Vai ser difícil aceitar a solidão Então esquece e faz de conta Que foi tudo uma ilusão Se eu brinquei com teus sonhos Me dá o teu perdão Me dá uma chance que quero Provar o meu amor E ganhar teu coração Só assim vou poder te dizer Que ainda amo você E que nada acabou Vou dormir e acordar com você Sem ter mais nada a temer Vivendo eu e você Uma loucura de amor Só assim vou poder te dizer Que ainda amo você E que nada acabou Vou dormir e acordar com você Sem ter mais nada a temer Vivendo eu e você Uma loucura de amor Só assim vou poder te dizer Que ainda amo você E que nada acabou Vou dormir e acordar com você Sem ter mais nada a temer Vivendo eu e você Uma loucura de amor Só assim vou poder te dizer Pelo meu semblante dá pra ver Como dói a solidão Meus olhos estão chorando por não ver Você nessa multidão Já não dá pra respirar direito Bateu forte no meu peito Sofrer do desamor Ai ai como é ruim sentir saudade Vou de cidade, cidade procurando meu amor E deixei escapar do meu mundo Vocalista de conjunto Também tem direito de amar Ai ai se eu te encontrar Nós vivemos juntos Se o palco é meu mundo Você é o meu cantar Ai ai se eu te encontrar Nós vivemos juntos Se o palco é meu mundo Você é o meu cantar Oh, limão com mel Pelo meu semblante dá pra ver Como dói a solidão Meus olhos estão chorando por não ver Você nessa multidão Você nessa multidão Pelo meu semblante dá pra ver Como dói a solidão Meus olhos estão chorando por não ver Você nessa multidão Já não dá pra respirar direito Bateu forte no meu peito Sofrer do desamor Ai ai como é ruim sentir saudade Vou de cidade, cidade procurando meu amor E deixei escapar do meu mundo Vocalista de conjunto Também tem direito de amar Ai ai se eu te encontrar Nós vivemos juntos Se o palco é meu mundo Você é o meu cantar Ai ai se eu te encontrar Nós vivemos juntos Se o palco é meu mundo Você é o meu cantar Ai ai se eu te encontrar Nós vivemos juntos Se o palco é meu mundo Você é o meu cantar Ai ai se eu te encontrar Nós vivemos juntos Se o palco é meu mundo Você é o meu cantar Música A bebição vai me alimentar Feijão com arroz todo dia Limão com mel além de grito e curá Faz forró vira mania No forró chique prega não pode entrar Forró Brasil é muito mais forró Mas nos coletes faz forró legal Pra nós dança forró maior É tanta banda de forró eu não vou ficar fora Limão com mel até umas horas É tanta banda de forró eu não vou ficar fora Limão com mel até umas horas Vou num cavalo de pau quero encontrar Um rabo de saia primeiro E no forró desafinado de Chico Lopes Eu danço com a flor e cheiro Os magníficos passaram por aqui E banana bronzeada Vou dançar bola suado Remexe é cafecoado Forró de João Bandeira Tem espio e condenada É tanta banda de forró eu não vou ficar fora Limão com mel até umas horas É tanta banda de forró eu não vou ficar fora Limão com mel até umas horas A bebição vai me alimentar Feijão com arroz todo dia Limão com mel além de gripe curar Faz forró via mania No forró chique prega não pode entrar Forró Brasil é muito mais forró As fris com leite faz forró legal Pra nós dançar forró maior É tanta banda de forró eu não vou ficar fora Limão com mel até umas horas É tanta banda de forró eu não vou ficar fora Limão com mel até umas horas Vou num cavalo de pau quero encontrar Um rabo de saia primeiro E no formato desafinado de Chico Lopes Eu danço com a flor de cheiro Os magníficos passaram por aqui E banana branjeada Vou dançar bola suado Remexe é cafecoado No forró de João Bandeira Tem espio e condenada É tanta banda de forró eu não vou ficar fora Limão com mel até umas horas É tanta banda de forró eu não vou ficar fora É tanta banda de forró eu não vou ficar fora É tanta banda de forró eu não vou ficar fora É tanta banda de forró eu não vou ficar fora É tanta banda de forró eu não vou ficar fora É tanta banda de forró eu não vou ficar fora É tanta banda de forró eu não vou ficar fora É tanta banda de forró eu não vou ficar fora É tanta banda de forró eu não vou ficar fora É tanta banda de forró eu não vou ficar fora Pimenta do rei, caviar com rapadura, é a banda que não acaba mais, igual com mel, até uma hora.